Hoje eu estou fazendo bisteca na chapa A bistequinha Aqui a bistequinha Uma linguiça Sal Gosto E uma bisteca na chapa Agora eu vou fazer uma cebola assada na chapa frita E depois eu vou jogar esse aqui na chapa E aí Vamos lá. Vamos dar uma tostadinha, a bisteca tem que ficar, pode ter jeito aí, apagar um pouquinho a filmagem aí, tá aí. Vamos lá. 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 A minha beleza, agora vai. Nossa, dá essa hora. Que horas são? Três horas. Olha só. Já coloquei a cebola no prato aqui, ó. Coloquei os bichos. Agora eu vou pegar alguns bichos. Esse aqui. Esse aqui todo estopiado. Tá pegando a cebola? Não. Feito ali. Eu acho que esse também tá bom, ó. Ah, eu tô com fome. A perícia tá com fome. Pode uma coisa dessa? A perícia tá com fome? Falhou a filmagem em alguns pontos aí, mas é porque eu tô filmando e ao mesmo tempo mexendo aqui. Porque ninguém me ajudou. O meu ajudante não veio hoje. Faltou. Aí a chapa tá quente. Essa chapa aqui, ó. Essa é a verdadeira chapa quente. Pra quem tá com problema de chapa quente, é essa daqui, ó. Agora... Isso aqui vai... Isso aqui vai... Isso tá quente. Tem um paninho aí, vê. Porque tá quente o paninho. Um... Arrozinho branco. Ai, que delícia. Uma saladinha. Um churinho. As bistequinhas. E a paisagem. Tá bom? Olha só.